E aí pessoal, aqui é o DA e bem-vindos ao Lazy. E hoje iremos falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre Fallout 76. Número 1. Fallout 76 não terá NPCs, mas calma, deixa eu explicar. Em Fallout 76 não existirá NPCs do lado de fora da Valt, pois você jogador é um dos primeiros a pisar fora do subterrâneo. Sendo assim, tudo que você irá encontrar lá fora é o que uma vez já foi os Estados Unidos da América. 2. O mapa de Fallout 76 será 4 vezes maior e com mais conteúdo que o de Fallout 4. Levando em consideração que o mapa de Fallout 4 tem cerca de 13 km², podemos deduzir que o mapa de Fallout 76 terá 52 km², para você e seus amigos explorarem. Número 3. A morte não é o fim, quando você morre, você não perderá tudo. Em uma entrevista recente, os desenvolvedores explicaram que o jogo será um survival soft, ou um survival mais tranquilo, onde morrer não é perder todo o progresso no personagem. Outra coisa interessante é que um jogador não poderá ser morto pelo mesmo jogador várias vezes em um curto período de tempo. Número 4. Existe sim uma história. A história pode ser jogada tanto sozinha quanto em grupo, e foi pensada de uma maneira que se adeque a um jogo multiplayer. Porém, todos os outros humanos que você encontrar durante essa jornada serão jogadores de verdade. Número 5. O jogo será muito mais colorido e vivo do que todos os antecessores. Com a vegetação farta e viva, o mundo não parece ter sido envenenado pela radiação. Mas isso é devido apenas ao fato que a Valt abriu cedo demais, cerca de 20 anos após a Grande Guerra. Então a maior parte da vegetação ainda está viva. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então, dê um like no vídeo, que se você gostou do conteúdo, desse estilo de conteúdo, comente, dê sugestões, e até a próxima, pessoal. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho